Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho é encantado Fada madrinha, vara de contão Mas que meu coração sonhando acordado Canis levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunite, oh-oh-oh-oh-oh Samemingué, oh-oh-oh-oh Sol e te colore, sonho encantado, onde está você? Unidunidunité, oh-oh-oh-oh Samemingué, oh-oh-oh-oh Sol e te colore, sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pra um mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de condom Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero a mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité, oh-oh-oh-oh Salame mingué, oh-oh-oh-oh Zorete coloreto Sonho encantado, hoje está você Unidunidunité, oh-oh-oh-oh Salame mingué, oh-oh-oh-oh Zorete coloreto Sonho encantado, hoje está você Unidunidunité, oh-oh-oh Salame mingué, oh-oh-oh-oh Zorete coloreto Sonho encantado, hoje está você Unidunidunité, oh-oh-oh-oh Salame mingué, oh-oh-oh-oh Zorete coloreto Sonho encantado, hoje está você Unidunidunité, oh-oh-oh-oh Salame mingué, oh-oh-oh-oh-oh Unidunidunité, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh